Se nunca compraram na GearBest ou têm dúvidas ou medo de como podem fazer, eu hoje trago aqui um tutorial a explicar como podem fazer compras na GearBest. Então a primeira coisa a fazer é ir aqui ao Google e escolher GearBest, está logo aqui no top de pesquisas, gearbest.com, isto vai redirecionar para o site pt.gearbest.com, a diferença é que está tudo trazido em português e que tem uma tradução assim manhosa, para mim preferia em inglês, mas para vocês pode ser que seja bom. A primeira coisa a fazer aqui é a iniciação, ok? Eu já tenho a conta criada e portanto vocês aqui na parte do registro, aqui já está preenchido, mas vai aparecer em branco a vocês. Metem email, password e novamente a password e digitar este código, ok? Confirmar, registro e vai ser enviado um email para vocês confirmarem, é normal, um registro perfeitamente normal e depois provavelmente terão de pôr a morada e essas coisas, uma coisa perfeitamente normal como em qualquer site. Eu vou aqui iniciar a sessão, porque já tenho conta criada, ok? Inicio a sessão, tenho aqui já favoritos, aqui tenho 5 nos favoritos, tenho um produto no carrinho até. E esta aqui é a página inicial do site. Aqui temos as categorias, que tem depois subcategorias e depois sub, sub, subcategorias. Tem imensa coisa para procurar. Temos aqui as vendas flash, que são as promoções do dia, lançamentos globais, por exemplo, pré-venda, são produtos que saíram recentemente, pelo menos aqui no site da GearBest que estão à venda. Por exemplo, aqui o novo drone da Xiaomi está aqui à venda, 451 em pré-venda. E aqui em cima temos aqui também a mercado e temos aqui a armazém europeu, importante. Armazém europeu para quem quer produtos com entrega muito rápida, muito, muito rápida. Diz aqui 5 dias de chegada. Ah, tenho vários relatos de pessoas que vêm falar comigo e disseram que chegou em menos de 24 horas, portanto, no dia seguinte. Por exemplo, aqui tem armazém de Espanha. Mais para baixo tem armazém de França. Ok, tem vários armazéns pela Europa. Se clicarem aqui em baixo, está aqui o armazém de França. Aqui em baixo, veja mais e aparecem todos os produtos do armazém de França. Tem aqui Fast 30, ok? Se for, vou só aqui retroceder. Por exemplo, aqui o de Espanha. Ok. Ver mais. Fast 29. Todos estes produtos são do armazém de Espanha. Entrega super rápida. E às vezes justifica porque a diferença de preço para o armazém da China é uma diferença muito pequena. Então, penso que justifica comprar nos armazéns porque vai chegar muito rápido. Não tem que esperar 3 semanas, 4 semanas. Aqui no máximo dos máximos uma semana, mas há relatos de um dia. E o normal é ser em 2 dias, 48 horas, 72, 3 dias no máximo dos máximos. Continuando aqui no site, vamos aqui à página inicial. Ok, tem aqui categorias em baixo. Tem aqui essas coisas todas. Explorem aqui um bocadinho o site, se quiserem. Se não, eu quando venho ao site já sei o que é que venho à procura. Portanto, digite logo aqui na barra de pesquisa o português à procura. Se não, se vocês não vierem, pá, vão ter que procurar aqui nestas, todas estas categorias. Ok? Tem imensas coisas. Por exemplo, querem os earphones. Tem aqui aos flutadores. Eu já sei que os earphones são de cima e os headphones são os de baixo. Como podem ver, tanto são em português. Está igual. Os earphones são os de cima. Ok? E se voltar aqui às categorias, os headphones são os de baixo. Estão a ver? Aqui de baixo são headphones. Eu como estou sempre a explorar o site e a pesquisar produtos e afins, já tenho algum conhecimento sobre isto. Por exemplo, imaginem que eu quero comprar o Xiaomi Mi 8 Lite. Escrevo aqui em cima na barra de pesquisas Mi 8 Lite. Aparece-me aqui, por exemplo, tenho aqui a versão de 128 GB, tenho aqui a versão de 64 GB, não diz, mas é de 64. Está aqui, 4x64. Eu escolhi este produto porque, pronto, já sei que ele tem armazém na Europa. Às vezes os produtos não têm armazém. Imagina, tenho aqui o preço. Armazém. É um Kong e faço 23 GB, que agora não sei qual é que é, mas é na Europa. Tudo o que for fácil de qualquer coisa é na Europa. Vejo esta capa. Não diz nada. Tem o preço só, não tem armazém nenhum, portanto, vem da China. Quando há a possibilidade de escolher armazém europeu, pronto. Se não disser nada é porque vem da China. Aqui, esta aqui, a versão de 128 GB, 628 GB, daqui do Mi 8 Lite. Tem aqui 3 armazéns europeus e o de Hong Kong, pronto. Depois tem aqui envio grátis, pronto, a linha prioritária. Como o valor é alto, o envio é grátis e sim, tem que ser linha prioritária. Por vezes, por vezes podem aparecer outro tipo de envios, mas vocês vão escolher linha prioritária para evitar a alfândega em entregas em Portugal. Já vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Dizem que temos estimado também, pronto, 15, 25 GB. Às vezes varia um bocadinho, 10, 18 dias, pá, varia um bocadinho, pronto. Não sei bem por que razão é que os tempos vão variando, mas, pronto, linha prioritária é o importante a escolher. Imaginem que eu quero este produto, vocês podem adicionar os favoritos. Para baixo, especificações sobre o produto, imensas coisas. Podem ler aqui, mais para baixo, os comentários sobre o produto. Olha, aqui tem aqui comentários, ok. Estrelas, tem aqui fotos, vídeos, pá, podem, tem imensa coisa para verem. Lá em cima, vocês podem escolher comprar já, ou adicionar o carrinho, que é o que eu costumo fazer. Vamos adicionar o carrinho. E ele passa para ali, tem aqui, já tinha cá o Pocophone, aqui no carrinho. Vou aqui agora, hum, ver o meu carrinho. Tenho aqui os produtos, posso remover o produto, posso meter mais unidades, o que eu quiser, tem aqui, excluir, adicionar mais unidades. E agora escolhemos aqui, não tem muita coisa, como podem ver, 45 dias para devolução. Se o produto não chegar em 45 dias, eles devolvem-se o dinheiro. E tem, pronto, garantia de reparação de 360 dias de 1 ano. Continuar a comprar, tem aqui o valor total. Esta parte é agora, hum, tem aqui o vosso endereço, estas coisas todas. Se não aparecer, a mim está a aparecer, porque já coloquei, se não aparecer, provavelmente pode não aparecer a vocês. Vão aqui adicionar endereço e os que metem os vossos dados todos certinhos. E pronto, temos aqui agora os produtos, os dois que nós selecionámos. Podemos usar um cupom, se tivermos. E se vocês precisarem de cupons para algum produto, vão pedindo, vão falando comigo, ou algum link. Podem usar pontos da Gearbest. Neste caso, não posso, diz aqui, diz aqui porque é que vocês não podem. Eu provavelmente não tenho pontos, ou se calhar tenho pouquinhos. Mas diz aqui, por exemplo, se o produto estiver em venda flash, não podem usar, blá, 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 blá. Pronto, tem aqui os resíduos que não deixam utilizar aqui os pontos da Gearbest. Taxa de envio, é aqui a garantia. Pá, eles dizem, vejam aqui a nota. Para uma entrega mais segura, por favor, coloque a taxa de rastreamento e garantia. Pronto, em caso de perda e danos, verifique, não, 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 reenviará novamente de graça. Eu, quando compro para mim, tiro sempre a taxa de garantia e envio. E é um risco que eu corro. E vocês é que devem ter em conta isso. E vocês é que devem decidir para vocês. Mas, se quiserem, pá, o valor, tendo em conta que são 500€, por mais 14,291, não é praticamente nada, né? E tem uma garantia e um seguro. Mas, pronto, cabe a vocês decidirem. Eu nunca lá comprei coisas muito caras. Mas, sim, quando são, se tivesse comprado coisas caras, adicionava o seguro, assim, de 15€, não é por aí. Mas, pronto, como já disse, as coisas que eu tenho comprado e o método post no Facebook, headphones, coisas e assim, 70, 80€, 90€ de cada vez. Não costumo adicionar o seguro, tiro o seguro, pronto. Depois, aqui os métodos de envio, tem aqui a linha prioritária. É o Priority Line, às vezes aparece, é o Portugal S. Pá, tudo o que for linha prioritária e depois tudo o que estiver abaixo da linha prioritária, pronto, a linha prioritária está em negrito. Tudo o que for assim abaixo, é seguro, mandar vir para evitar a alfândega. Agora, aqui, pronto, podem tirar a taxa, podem não tirar, vou adicionar. E vão aqui, faço a sua encomenda. E a encomenda, praticamente, está feita. Agora, é só vocês terem o método de envio. Se eu, agora, sair desta página, ok? A Gearbest vai mandar-me um mail, não é mesmo, a dizer que falta pagar a encomenda. Ou seja, a encomenda já está feita. E, portanto, vocês agora escolhem. Querem pagar por multibanco, querem uma transferência bancária, cartão, Paypal. É só pagar agora e ele vai, por exemplo, se eu meter Paypal, pagar agora ele vai redirecionar para o site do Paypal. E a pagar e o pagamento está feito. E a encomenda está feita. Depois, vocês vão esperar a receberem os dados por e-mail da compra na Gearbest. Pá, esperem alguns dias, depende se é fim de semana, como é que é, como é que não é, pronto, depende da hora também. Esperem um bocadinho, vocês vão, por exemplo, tenho a minha encomenda que já recebi. E número de encomenda, tem aqui, fizeste encomenda aqui destes produtos todos. Eu depois me pus o link no Facebook para vocês verem o que é que comprei. Já os recebi, já analisei vários deles. Vocês clicam aqui em número de encomenda. E tem aqui embaixo o número de rasteio. Pronto, pegam nisto. Metem no GearTrack. Há vários sites, pronto. O GearTrack acho que é capaz de ser oficial da Gearbest. Mas tem outros que fazem mesmo, vão ao Google e metem tracking universal, uma coisa que eu disse no general, aparecem vários. Eu costumo usar o GearTrack e outro também, que agora não me lembro o nome. Mas pronto, tem aqui o tracking que vai vos ser dado mais tarde, não vai sair logo, né. A encomenda tem que ser processada, o pagamento tem que ser processado e depois a encomenda tem que ser enviada. A partir do momento em que é enviada, é que vos será fornecido um tracking de rasteio. Pronto, e isso é importante ter o tracking para sabermos mais ou menos daquela encomenda. E é isso, malta. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem aqui embaixo nos anos dos comentários. Pode-me ter escapado alguma coisa, obviamente acontece. Pode-me ter falhado alguma coisa que eu não disse no vídeo ou que vocês têm dúvidas. Qualquer coisa, aqui embaixo nos anos dos comentários, podem escrever à vontade e vai ajudar outras pessoas que poderão ver o vídeo e ler os comentários também. Se quiserem falar comigo nas redes sociais, também está na descrição, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso. Sigam-me, falem comigo à vontade. Um grande abraço, malta, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho